O jogador agora para o jogador do Nea, do Neon, do Pelé, metade no campo, levantando para o Bebo, solto, colocou no peito, no gramado, vem a mil, tomando, roubando, levantando, batendo na ponta para a Ivani. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chupou, Chiquinho, bateu!